Bíblia Bíblia A eternidade Da divindade Em que está? Bíblia Livro dos livros És o tesouro Das gerações Ó minha Bíblia Fanal de gozo És o repouso Dos corações Bíblia Livro dos livros Dos patriarcas E das visões Livro De unção bendita E da infinita Revelações Bíblia Bíblia Livro dos livros Só o que ilumina Bíblia Fosse as meus Oh minha Bíblia 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 Livro do crente Bíblia 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 Oh minha Bíblia Bíblia